Esse é louco hein velho, nossa o cara tirou tiro aqui mano E aí seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo Eita pega, achei que era o zombie mano, não tô fazendo nada de errado também Aham, sim Então rapaziada, mudando de assunto No vídeo de hoje eu vou testar o top speed da Pop, 110i Vamos ver quanto que é o finalzinho dela Lembrando que é uma moto que tem 4000km, entendeu? Peguei ela com 3500 Não é uma moto 100% amaciada, entendeu? Lembrando que ela é 4 marchas também Aí é o retão Mas vamos testar rapaziada Lembrando que tá aparecendo Primeira Parecendo um GPS de 6 A terceira já né Quarta e última marcha Pegou o retão hein rapaziada Tá filmando Dá uma leve abaixada Colou em 100 Tá aparecendo pra vocês aí no GPS Agora vamos ver na subida Se ela vai manter 80 pelo menos Pelo menos De peito aberto hein Cabe enrolado Sem fazer loucura Rapaziada 85 85 Vamos manter quarta marcha Vamos pegar essa outra descida Aqui agora rapaziada Dá uma leve abaixada Sem fazer loucura Dá uma leve abaixada Já tô de bem hein E aí Vamos pegar essa encaixa Vou pegar essa outra Vamos pegar essa outra Aqui já Tirando a curva feita aberta Vamos abaixar agora, rapaziada Agora subidona, vamos ver Até quanto que vai manter Eu acho que vai baixar pra 80, hein, rapaziada 85, cara Isso é louco Lembrando, se você não é inscrito no canal Já se inscreve, deixa seu like Que não vai voltar aqui agora de novo, rapaziada Vamos pegar lá de cima agora Câmera gravando Vou nem colocar muito corte nesse vídeo, rapaziada Esse é louco, hein, velho Nossa, o cara tirou tiro aqui, mano Cara, o cara do carro ali, mano Você viu? Rapaziada E eu não tô na loucura não, entendeu? É louco, é tio Cara louco da porra Fazer aquela thumb Já era Vamos agora, hein, rapaziada Primeira Na verdade, segunda, né Terceira Quarta e última marca Parece certinho aqui, rapaziada Dá uma leve abaixada, rapaziada Sem fazer loucura Baixando de boa, hein Não vou deitar Fazer peixinho, não Agora decida é maior Agora decida é maior Subida Peita aberta De boa Sem fazer loucura Curvão Raspando o joelho, hein Hã? Esse é o top speed da Pop 110i, hein Motinha boa, rapaziada Gostei, velho Isso é louco Lembrando que eu vou Postar outros vídeos aí com ela Aí no canal Eu já tô postando, na verdade, né Agora vamos pegar a última descida lá, rapaziada Pra esse vídeo não ficar longo Vai ficar uns 10 minutos de vídeo aí Essa aqui eu vou parar já, rapaziada E vou mandar mesmo Vamos ver até onde ela vai Parar lá em cima, lá Lembrando, mano Você tá gostando do vídeo aí Deixa o like Inscreve no canal Beleza Deixa o comentário aí também, mano Estrada famosa aqui, ó Primeira Segunda Terceira Quarta e última marcha Vamos ver de peito aberto Quanto que vai dar Peito aberto eu tô, hein, rapaziada Nem tô olhando pro painel Sem, mano Cê é louco, tio Pela moto, tá bom Sem de peito aberto Diminuindo Não, manteve sem agora Que deu 103 de peito aberto 103, rapaziada Vou pegar aquele resto de subidinha ali, ó Vamos ver quanto que vai dar Que vai baixar bastante, entendeu De peito aberto Eu acho que se mandar o Superman nessa motinha aqui Olha lá Cola KM, mano Cê é louco, tio 85, rapaziada Mas, tá aí, rapaziada Esse foi o vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal, beleza? Eu vou deixando o vídeo por aqui Fui Eu vou deixando o vídeo Eu vou deixando o vídeo E aí Eu vou deixando o vídeo Eu vou deixando o vídeo E aí E aí Obrigado.